O que eu sou de tamborinha, a gata é tudo de fantasia, era só o que eu queria, ela jurou desse lado a mim, O que eu sou de tamborinha, a gata é tudo de fantasia, era só o que eu queria, ela jurou desse lado a mim, O que eu sou de tamborinha, a gata é tudo de fantasia, era só o que eu sou de tamborinha, O que eu sou de tamborinha, a gata é tudo de fantasia, era só o que eu queria, ela jurou desse lado a mim, O que eu sou de tamborinha, a gata é tudo de fantasia, era só o que eu queria, ela jurou desse lado a mim, O que eu sou de tamborinha, a gata é tudo de fantasia, 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 é Se você quiser, eu vou te ajudar Se você quiser eu vou te mostrar Se você quiser eu vou te mostrar Se você quiser Esse é o Mineirão 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 Esse é o Mineirão